Gente, olha que coisa linda! Eu tenho uma vaga pra gestante! A gente veio aqui no Pátio Savassi E aí, lotado, né? Porque semana de Natal Tinha uma vaga bonitinha Aqui me esperando bem na frente da porta Maravilhosa Eu tô Derretendo Meu irmão tá colocando a Mellor Meu irmão tá colocando Não sabe colocar, né? Não sabe Não sabe É? É? O que você tá contando aí? É mesmo? Ele tá te briscando? Ah Não tá conseguindo Não consegui Não consegui nada pra frente Mas que confusão Não precisa mexer nisso aí Tá do tamanho certo Quando eu parei aqui na vaga Passou uma moça aqui do lado de carro Aí ela olhou pra mim e fez assim Ah, me deu uma raiva Minha filha Eu nunca na vida tive prioridade por estar grávida Porque Onde o Mário não tem Não falei nada, né? Ela tava com inveja E você viu que a senhora ali também ficou brava comigo? Por quê? Ela perguntou Se estão saindo Aí eu falei assim Sim, mas aqui é pra gestante Aí ela virou e falou assim Não, você tem estacionamento Não sei o que é a sua idosa Não é pra idoso É pra gestante Você não sabe ler? Tá escrito Tem pra idoso Tem até de vaga pra idoso aí Não, na moral Ah, eu fiquei com raiva dessa mulher Que ficou olhando pra mim e fez assim Como se ela... Eu não sei se ela não viu minha barriga Mas é só sendo cega Pra não ver o tamanho da minha barriga, né? Porque... Não, eu concentrado aqui Eu concentrado aqui E não importa também A gestante pode nem ter barriga É gestante, ponto final Tem direito Ah, que desaforo Eu concentrado aqui Colocando a cadeirinha no lugar Ela tava dentro do carro Não, e duas pessoas Ah, vamos lá Tava sentadinha aqui Fazendo umas coisas no computador E resolvi gravar Gravar um pouquinho aqui pra vocês Eu recebi muita mensagem no Instagram Perguntando Amanda O que você achou do Brasil? Tipo O que mais Te impressionou? O que que... Sei lá Qual foi a sua reação Quando você chegou? E... Acho legal eu falar isso um pouquinho Aqui pra vocês Pra quem não sabe Eu fiquei cinco anos fora do Brasil Exatamente cinco anos Então eu saí daqui Eu cheguei nos Estados Unidos Dia 13 de dezembro De 2015 E eu cheguei no Brasil De volta dia 13 de dezembro De 2020 E cinco anos é muito tempo Né? A gente acaba se acostumando Com a nova realidade E onde eu moro hoje Principalmente É muito diferente Do Brasil Acho que a Flórida Acho que a Flórida é um pouco mais Parecido Assim, né? Mas Utah é completamente diferente Daqui de Belo Horizonte Por exemplo, né? Que é o que eu tenho como referência Que é pra onde eu vim Né? E que é onde eu morei por muitos anos Eu morei oito anos aqui Em Belo Horizonte Eu morei Alguns anos No sul de Minas Quinze anos Eu morei quinze anos no sul de Minas Morei oito anos em Belo Horizonte Então o começo da minha vida Foi todo no interior E depois eu vim pra cá E aí depois Fui morar nos Estados Unidos Então eu queria contar um pouquinho pra vocês De qual foi a minha reação A minha e do Steve É, queria contar também um pouquinho O que ele tá achando Pra quem não sabe O Steve já morou no Brasil Mas ele morava no interior de São Paulo Ele fez missão por dois anos Ele era missionário da igreja Né? Por dois anos E foi assim que ele aprendeu português Então ele já tinha Um... Uma experiência aqui no Brasil Né? Por um tempo Bem longo Dois anos é muito tempo Imagina assim É... Então ele... Não foi a primeira vez Que ele veio aqui Ele já veio Ele já foi casado Com outra brasileira também Então Eu acho que ele já veio Três vezes pro Brasil Antes de vir comigo Ou duas talvez Não sei Agora não sei dizer Mas não é a primeira vez dele Mas é a primeira vez dele Em Belo Horizonte Então Quais foram assim as... Qual foi a minha perspectiva de Belo Horizonte Eu não sei Se a cidade mudou Desses cinco anos pra cá Eu sinceramente não Me lembro Sabe? Tipo A imagem que eu tinha de Belo Horizonte É um pouco diferente da imagem que eu tenho agora Mas pode ser Porque eu estou acostumada A uma outra realidade Eu estou acostumada a uma outra... É... É... Um outro tipo De cidade De... De organização De trânsito De casas De estilo É... Arquitetônico É... Por morar lá Por bastante tempo Né? É... Ou talvez Realmente esteja Pior Na minha cabeça Minha mãe vai saber falar Mãe Nos últimos cinco anos Belo Horizonte ficou mais feio Mais feio? É Não Então sempre fui É porque Não que é feio Mas eu lembrava da cidade Muito mais bonita Muito mais bem cuidada Muito mais arborizada Muito mais... Sabe? Tipo... Não sei Eu estou achando a cidade um pouco Decadente Mas pode ser porque Eu estou acostumada com outra realidade Eu estou acostumada com... Eu não estou acostumada com pichação Não estou acostumada com... Com... Tipo, muros O tempo todo Porque já... Já não lembrava mais que era desse jeito Então a primeira coisa que eu percebi Foi isso Uma poluição visual muito grande Não se seja ruim É só uma característica Entendeu? Tipo... Das cidades daqui E de Belo Horizonte Porque não tem como você morar aqui sem muro Né? Precisa por segurança Mas onde a gente mora não precisa Então pra mim Esse tanto de muro Esse tanto de grade Esse tanto de arame Assim em cima dos muros Pra mim é uma poluição visual muito grande E muita pichação Muita Todo canto que você olha tem pichação E eu acho isso muito feio Então eu não lembrava dessa parte A gente esquece, né? Das coisas ruins Trânsito aqui Que é muito louco Então você tem que prestar muita atenção O tempo todo No que você tá fazendo E no que as pessoas estão fazendo Porque senão você acaba atropelando um Principalmente moto Moto aqui passa pra todo lado E moto Em Utah Ah, tem muito pouco E quando tem Elas Andam igual os carros Né? Então elas não vão passando assim No meio dos carros Elas andam na fileira Junto com os carros Então não tem tanto perigo De você Atropelar uma moto Lá São São pouquíssimas as que tem Clima Também não lembrava de ser tão quente Em Belo Horizonte E eu acho que isso é principalmente Por causa da umidade Então por exemplo Se eu estivesse morando na Flórida hoje Eu não ia Sentir tanta diferença de clima Porque na Flórida também é úmido E também é muito quente Mas como eu tô morando em Utah Lá não tem umidade praticamente Então mesmo no verão Você não sente tanto calor E qualquer lugar tem ar-condicionado Então dentro de casa tem ar-condicionado Qualquer loja que você vai ter ar-condicionado Qualquer lugar que você vai ter ar-condicionado E aqui já não tem tanto Tem nos shoppings Óbvio Tem nas lojas Mas não é todo lugar que você vai Que tem ar-condicionado Por exemplo Eu fui na Araújo E não tinha ar-condicionado Eu achei estranho Porque eu tô acostumada A qualquer lugar fechado ter Então clima Calor Tá pegando aqui Temos também coisas boas Tá? Coisas boas Principalmente comida Então Essa coisa de Poder ir na padaria Comprar um pão Presunto mussarela Requeijão Tem muita opção De comida aqui Muito fácil Então isso é maravilhoso E eu sinto falta Barulho na rua Onde eu moro Como é um condomínio É muito residencial Então você não escuta Barulho de nada Principalmente à noite Nada Absolutamente nada E aqui é barulho O tempo todo E olha que essa rua Não é tão movimentada assim Tipo É uma rua residencial aqui Mas é moto Passando o tempo todo Caminhão de lixo De manhã Que sai gritando O que que eles gritam mesmo? Agora é o Papai Noel do lixeiro Papai Noel do lixeiro Sai gritando Ó Papai Noel do lixeiro E não grita uma vez não Grita 30 vezes Então isso também Não tava mais acostumada Tanto barulho assim Mas a Melanie Não tá nem ligando Ela continua dormindo Como se nada Tivesse acontecendo Então tá ótimo Eu é que acordo Esse movimento também Eu não acho que seja Uma coisa ruim É uma coisa boa Porque eu sinto falta De movimento na rua De gente passando Sabe? De vizinho E cumprimento o vizinho Aí conhece todo mundo Então isso também É um ponto positivo Mais ou menos Conhece os vizinhos Ah, mas toda vez que a gente entra O João Pedro cumprimenta Um vizinho diferente É Lá não Lá você mal sabe Quem que mora no mesmo prédio Eu conheço poucos vizinhos Deixa eu pensar outra coisa Preço das coisas Isso me assustou As coisas estão muito caras Aqui no Brasil Muito caras Tipo Um pacote de fralda 36 reais É absurdamente caro Principalmente porque são coisas Que as pessoas precisam Entendeu? Tipo E quem não tem dinheiro pra comprar? Como que faz? Pano A pacote de fralda 36 reais É Tem essa opção Usar de pano Mas Né? Enfim Comida também Muito caro Muito caro Eu fui no supermercado Comprar umas coisinhas Eu gastei 300 reais Tipo 300 reais É o que? Um terço do salário mínimo? É muita coisa E eu nem comprei Tanta coisa assim Mas Comprei coisas Que eu tava com vontade Sabe? Tipo Pão de queijo Panetone São coisas mais caras E não são coisas Que necessariamente Precisa comprar Pra sobreviver Mas ainda assim Tô achando umas coisas Extremamente caras aqui Eu ainda não me acostumei Com o fato Das pessoas falarem português O tempo todo Toda hora Eu escuto alguém Falando português Eu olho assim Olha o brasileiro Óbvio que é o brasileiro Porque eu tô no Brasil Né? Mas é que lá Quando eu escuto alguém Falando português Eu já olho Tipo Nossa que legal Um brasileiro Aqui perto de mim Isso em Utah Porque na Flórida Tem brasileiro Em todo canto Então Você escuta com mais frequência Né? Mas em Utah Nem sempre Carro Eu aluguei um carro Ele é tão pequenininho Gente Tão pequenininho Como que chama o carro Mãe? Esqueci o nome É Renault Não é? É um Renault Muito pititinho Assim Só cabe o carrinho Da Melanie E mais nada E a cadeirinha Aí cabe uma pessoa Atrás junto com ela E duas pessoas Na frente Mas Tem o nome dele aí? Quid Quid O nome dele Aí ele é muito pititinho Assim Muito compacto Bonitinho o carro Coisa mais linda Muito bonitinho Mas ele é bem pequenininho E Ele é manual Né? E lá nos Estados Unidos A maioria dos carros São automáticos Tipo 80% dos carros São automáticos Mesmo os carros Mais simples Mais baratos São É... Automáticos Então fazia 5 anos Que eu não dirigi Um carro manual E aí quando eu peguei Esse carro Eu até comentei aqui Com vocês já Quando eu peguei o carro Lá na locadora Nossa, meu cabelo Tá grudando de suor Eu não consegui sair Do estacionamento O carro morreu 3 vezes Porque eu não sabia mais Fazer o controle da embreagem Aí tive que chamar Meu irmão E meu irmão Veio dirigindo pra casa Agora eu já tô Já tô conseguindo Saber eu sei Mas eu não lembrava mais Como que era Então Dirigir carro manual É mais difícil Né Eu tô acostumada A dirigir o carro automático Que você fica com a Você fica com a mão livre Você não precisa ficar Trocando marcha Nem nada Então É bem mais fácil Muito morro Mas é Belo Horizonte Né Então assim Muito, muito, muito morro O tempo todo Então no primeiro dia Que eu tava dirigindo Eu fiquei meio com medo Assim Tipo Parava alguém atrás De mim eu já ficava nervosa Esse carro descer aqui Eu tô ferrada Mas agora também Já Já me acostumei E eu acho que foi isso Agora o Steve O que o Steve achou Ele achou As ruas Extremamente estreitas Muito pequenas Então toda vez que passa um carro Ele fica Tipo Eu tô indo E tem um carro vindo Ele fica nervoso Ele fica Não vai passar Não vai passar Porque as ruas Porque as ruas lá São mais largas Uma outra coisa Que ele falou também É que ninguém aqui Respeita lei No trânsito As leis As leis são um pouco diferentes Eu até mudei agora O caminho pra vir pra casa Em vez de descer o morro Porque o morro é assim Né Em vez de descer o morro da rua daqui Eu desço uma rua depois Porque aqui Gutierrez Grajaú Prado É tudo Tem muito morro Buritis também Tem muito morro Então Santo Antônio É Então aí eu tô pegando outros caminhos Pra não precisar Passar por aquele morro lá Que ele tem pavor E O que mais que ele falou Ah essa coisa de Todo dia comprar Ele falou assim É muito estranho isso É muito bom Mas é muito estranho Todo dia comprar comida Porque minha mãe Tava comprando pão na padaria Todo dia de manhã Aí ele falou É normal aqui Mas não pra gente Tipo assim Nossa Todo dia Todo dia sai pra comprar comida Que estranho Mas Que ótimo né Tipo Tô achando ótimo Mas é estranho Porque a gente não tem esse costume De comprar pão todo dia A gente compra pão De forma E fica no armário E aí quando acaba A gente compra mais Mas ele Ele achou diferente Isso É Eu acho que a Melanie Tá Estranhando um pouco A questão dos temperos Da comida Porque Ela come muito bem Em casa E aqui Ela não tá comendo muito E o intestino dela Tá muito preso Aqui Então eu não sei se é porque Ela não tá bebendo água O suficiente Ou se é a comida Que é diferente E aí o intestino dela Tá ficando mais preso Mas Aí ela tá comendo arroz E feijão Basicamente Porque qualquer outra coisa Que coloca no prato Ela Não come E em casa Ela come de tudo Então pode ser também Que a comida Tem um sabor diferente Aqui Não sei Mas eu percebi Que aqui Ela não tá Comendo tão bem E essa questão também Tipo de Sabe De comunidade De encontrar as pessoas A gente não tá encontrando Eu não tô encontrando amigo Nem nada Tipo Só família Por causa da pandemia Eu gostaria muito De encontrar os meus amigos daqui Porque eu nem tenho tantos assim Tenho poucos Mas Acaba que a gente não tá encontrando Por causa da pandemia Mas Ainda assim Sabe De final de semana Ir pra casa da avó Ir pra casa da tia Ir pra casa do primo A gente não tem isso lá Até porque a gente não tem família Em Utah Né A família do Steve Mora em outro estado Então Isso também tá sendo bem diferente Pra gente Pra nossa Vida assim Tipo Nossa rotina É Acho que é isso Não tem mais o que dizer E esse calor Tá me matando Eu acho que eu teria que tomar uns 5 banhos por dia Pra poder ficar fresquinha Mônica Você quer fazer alguma observação sobre o Brasil? Vou ficar fresco Como assim? Alguma observação sobre o Brasil Assim Qualquer coisa O que você tá achando do Brasil? Chega mais perto Tá gravando né Tá Chega mais perto Pra te escutar Eu já falei que você falou que as pessoas não respeitam as regras do trânsito Não respeito Que as ruas são muito estreitas Nem é só as regras da rua Regras em geral Em geral É que aqui tem um Muito muro e muito morro O que mais? Muita reclamação Muita reclamação Ah é verdade Ele falou que o povo aqui reclama muito do país Do governo Do país Mas você também reclama do Trump Sim Mas os brasileiros reclamam Ó Somos bons em reclamar Vocês reclamam de tudo Mais alguma coisa? Não Não Só isso Eu acabei de perder no NBA Tava muito triste Você perdeu pro meu irmão? Ou você jogou com ele? Contra ele Contra ele Perdeu pro meu irmão Ele me decidiu Agora tô triste Mas fala uma coisa boa do Brasil As pessoas são muito gente boa As pessoas são muito gente boa Comida boa Comida boa Sonhou muito? Não O que? Sonhou Sonhou muito Sonhou muito Trabalhou muito Ah mas isso aí não dá pra ele perceber Só isso Vocês têm um sistema de saúde muito boa Sistema de saúde bom Saúde pública É que a gente não tem isso lá Só? Só isso Chega Já falei demais Legenda Adriana Zanotto